Que história estranha, uma loucura Não dá pra entender minha vida e a sua Porque te amo, te quero tanto Se tenho certeza que não serás minha O que eu fiz, aonde errei? Pra você não estar nos meus braços O que eu fiz, só te amei Pra ficar com você, o que eu faço? Será que minha vida é sem você? Será que meu destino é só sofrer? Será que Deus não vai olhar por esse amor? O que é que eu faço com essa solidão? O que é que eu digo pro meu coração? Olha pra mim e veja só como eu estou Que história estranha, uma loucura Não dá pra entender minha vida e a sua Porque te amo, te quero tanto Se tenho certeza que não serás minha O que eu fiz, aonde errei? Pra você não estar nos meus braços O que eu fiz, só te amei Pra ficar com você, o que eu faço? Será que minha vida é sem você? Será que meu destino é só sofrer? Será que Deus não vai olhar por esse amor? O que é que eu faço com essa solidão? O que é que eu digo pro meu coração? Olha pra mim e veja só como eu estou O que é que eu faço com essa solidão? O que é que eu faço com essa solidão? O que é que eu digo pro meu coração? Olha pra mim e veja só como eu estou O que é que eu faço com essa solidão? O que é que eu faço com essa solidão? O que é que eu digo pro meu coração? Olha pra mim e veja só como eu estou